Boa tarde, Dona Mariana, é o Wagner aqui do Guarani Auto Pest, dando seguimento a inspeção e o embrulho da senhora. Mais uma vez o produto da senhora foi revestido com mais uma banda de plástico bolha, para garantir que não venha arranhar, estragar tão facilmente. E logo mais aqui a gente vai estar colocando na caixa e já está fazendo o envio para a senhora. Assim que tiver nos correios nós vamos receber o código de rastreamento, do qual a gente vai passar para a senhora e junto ao site a senhora vai poder acompanhar o destino e o envio.